Bom pessoal temos aqui um Skoda Fabia com motor 1200 a gasolina para substituir o filtro de ara esta era a opção mais em conta com qualidade eu comprei no site da autoparteslugicic.com e vou deixar o link aí na descrição para tu veres então o preço do filtro. O que é que tu precisas de para fazer isto em casa? Precisas de apenas uma ferramenta, uma chave Philips número 2 de preferência. Depois tens aqui 4 parafusos, 3 está aqui 1 quarto aqui atrás. Eu uso o requete fica mais simples. Depois de tirar então os parafusos, neste caso estes parafusos ficam aqui. Podes chegar isto aqui para o lado, levantar e tens aqui o filtro velho. Filtro velho que ainda não está completamente mas dado o preço tão barato e poupa-se o motor. Ora fui eu que montei na altura escrevi a caneta em 2016 em janeiro tinha estes quilómetros. Agora tem acho que o dobro. Acho. Não sei. 120 mil. Ora filtro para reciclar. Volto a montar então um filtro da Wix. Porquê o Wix? Era o... por essa qualidade. Fácil. Sem jeitinhos, sem nada. Simplesmente encaixa. Não é preciso adaptar. Esticar a espuma. É bom. Fácil. Wix é bom. E agora voltar a apertar. Lembra-te. São parafusos que apertam em plástico. Portanto isto não é para apertar como se fosse uma roda. Dois minutos, trinta segundos se não estivesse a filmar é quanto tu vais gastar do teu tempo para sustituir este filtro de ar e poupares imenso dinheiro. Se quiseres ver mais vídeos deste carro aqui no canal do YouTube podes procurar por SkodaFabia que há uns anos eu filmei a sustitução do óleo e o filtro de óleo juntamente com o filtro da Wix. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever então o canal que é muito importante. E até ao próximo vídeo. Tchau.